Música Oi gente, meu nome é Mariana, eu tenho 7 anos, eu gosto muito de música e a minha cor preferida é vermelha Não é sobre ter todas as pessoas num braço, é sobre saber que em algum lugar alguém tem lá por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz, é sobre dançar na chuva de vida que vem sobre nós É saber se sentir infinito e mais tão mais tão bonito sempre sonhar Eu faço aula de música com o professor Alan e eu gosto muito de treinar com ele Principalmente cantar, que ele me ajuda muito a aprender as letras das músicas O primeiro contato com a Mari foi muito interessante porque ela tem uma musicalidade muito aflorada Eu dou aula para muita gente, para muitas crianças, há mais de 10 anos Então eu estou acostumado com altos e baixos de várias idades Mas o que me chamou a atenção na Mari foi que ela já tem uma musicalidade muito pronta Uma percepção de afinação, uma vontade de fazer Ela tem uma maturidade de entender as coisas quando ela falou assim, eu quero gravar Eu falei, filha, gravar é chato, cansa Às vezes você tem que cantar muitas vezes a mesma coisa, sempre com o mesmo entusiasmo Sempre querendo fazer melhor E isso é difícil E ela surpreendentemente falou Eu estou preparada para isso Eu quero fazer isso Aqui sempre, sempre com a beira da água Desde quando me lembro Não consigo explicar Tento Não causar nenhuma mágoa Mas sempre volto pra água Mas não posso evitar Tento obedecer Não olhar pra trás Sigo meu rever A maioria das crianças, quando você faz a aula, principalmente em casa A criança tem uns momentos de preguiça Tem um momento que não quer fazer aula Aí você tem que bater papo, fazer outra coisa E a Mari é o contrário Vamos repetir mais algumas vezes O que nós vamos fazer Você vai fazer, na hora que começar a ficar mais firme Você vai fazer a caixa cada hora com uma mão diferente Tem um momento que vai ficar Bumbo, chimbal Caixa pra mão direita e chimbal A família é uma família de músicos Há várias gerações E desde o meu bisavô, meu avô, minha mãe Até que a minha geração teve um distanciamento da música Nós tivemos a sensação de jogar em bicicleta Então os instrumentos, por serem mais trabalhosos E exigirem muito mais dedicação Acabaram ficando de lado Se você já quiser começar com esse hit Essa introdução Essa introdução Ah, isso aí Boa 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 Não lembro que nem me emprestou A minha vida é uma fila de óculos Com minhas escuras todas do chão em mim Eu faço tudo na minha esposa A minha vacia me gosta de mim A minha vida é uma filha de óculos Eu faço tudo em braço, eu vou me amar Gosto? Gosto! Então... Você tem que...